Pato Branco sediou na última semana o Inova Queijo. Entre os presentes, o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Routigara, destacou a produção de leite aqui na região e no sul do Brasil, mas acha que o aumento da qualidade é uma necessidade para o setor. Sul do Brasil passou a ser a meca do leite no Brasil. Nós já produzimos mais que Uruguai e Argentina juntos. Tínhamos mais de 100 mil produtores. Hoje, perdemos bastante. Há um esforço em curso para a qualificação do nosso leite. Mais gordura, mais sólido, mais gordura, mais proteína, menos porcaria, menos contagem bacteriana, menos célula somática. Há um esforço de apaziguamento das relações, ou se possível, da fidelização, da integração entre produtor e indústria, para que a indústria reconheça o esforço de produzir mais volume, mais qualidade e pague por isso. Porque o leite que entra bom na indústria dá bons derivados. Há um esforço no Paraná gigantesco de investimento em curso, nesse momento, para grandes indústrias transformadoras do nosso leite em qualquer coisa. Leite em pó, queijos e toda a gama enorme de derivados que o leite permite. Porque nós queremos tornar o leite também mais uma cadeia vitoriosa e precisamos disso no mundo. Capacidade competitiva, inclusive, para enfrentar Nova Zelândia, que é a meca do leite no mundo. Por baixo disso, há um esforço inteligente, interessante, legal, de valorização da cultura local. Diante dos baixos preços pagos ao produtor e o alto custo de produção, a saída para a Ortigara é apostar na industrialização. É diferente entregar o leite a 3, 3,50, 4, 2, 5, depende do momento, e você vender um queijo aí a 60, 70, 50, 80 reais para o consumidor. 10 litros valem muito menos que isso, em média. Portanto, a gente parabeniza, e nós estamos junto com o nosso time, com todos os parceiros privados das cooperativas, dos sindicatos, do SEBRAE, do IDR, das organizações locais, como a ProSud, do esforço de agricultores. Esse, aliás, é um mote da ação do novo governo do Paraná a partir de 2023. é valorizar ao máximo, potencializar ao máximo a pequena cooperação e a pequena agroindústria. Então, vem coisa boa aí e que a gente aplaude esse esforço aqui do Sudoeste, inclusive construindo em outras partes do Paraná essa rota do queijo, que é um apego, um estímulo para que outras regiões despertem para essa possibilidade de fazer coisas boas, que tenham valor, que o mercado aceita. Aliás, nós estamos trabalhando duro para que isso saia da roça ou da pequena queijaria com nota fiscal de produtor, para facilitar a vida depois na aposentadoria, não enroscar, não ter que criar MEI ou outra forma de organização de empresa. Enfim, tudo faz parte do movimento muito importante de valorização. Aqui, o Sudoeste, que é a maior bacia leiteira do Paraná. Aqui, o Sudoeste, que é a maior bacia leiteira do Paraná. Aqui, o Sudoeste, que é a maior bacia leiteira do Paraná.